Vamos falar sobre os fatos que marcaram também o final de semana Tivemos ataque de criminosos em comércios Um homem que realmente acabou preso depois de agredir a mulher E teve também um caso triste de acidente que terminou com duas mortes no trânsito Detalhos que você acompanha no resumo de informações do JR23 Um restaurante localizado na avenida Freire Hermano, na estação em Franca Foi invadido e furtado nas madrugadas de sábado e domingo No local, o cenário deixado pelos criminosos era de destruição Os bandidos estouraram uma janela de vidro protegida por grades E conseguiram invadir o estabelecimento Além de levar todo o dinheiro guardado no escritório Os criminosos conseguiram furtar uma televisão O local ficou todo revirado Um homem de 53 anos foi preso em flagrante Após ter agredido e tentado estrangular a esposa De 47 anos num jardim pacaembu em Franca A agressão aconteceu na tarde deste domingo Segundo o boletim de ocorrência A vítima chegou do trabalho e deparou com o esposo bêbado E falando da vida das vizinhas Quando a vítima virou as costas para se afastar do agressor Ele aplicou um golpe de estrangulamento Conhecido como mata-leão E ainda começou a dar tapas no rosto da mulher Ao perceberem o que estava acontecendo Os vizinhos entraram na residência Para tentar conter a briga E foram ameaçados pelo homem com uma faca Os vizinhos entraram em buta corporal com o agressor E conseguiram retirar a faca A polícia militar foi acionada E o homem foi preso A justiça do estado de São Paulo Converteu em prisão preventiva De Denis Vergara De 36 anos Que ficará na cadeia por tempo indeterminado Denis dirigia embriagado E bateu na traseira da moto Onde estava o casal Guilherme Almeida De 27 anos E Thaís Borges De 40 O acidente aconteceu na sexta-feira Na rodovia Cândido Portinari Thaís morreu na hora E Guilherme morreu na madrugada de sábado Os corpos de Guilherme e Thaís Foram velados e sepultados Neste domingo em Franca Tchau 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 Tchau